Essa idosa, ela se encontrava em um táxi. O taxista, ouvindo a conversa via viva voz, até achou estranho e alertou essa senhora. Então, essa senhora, assim, teve ciência que tinha sido vítima de um golpe, compareceu aqui no grupo de repressão estelionados e outras fraudes, nos informou o caso e os agentes, em uma diligência bastante rápida, conseguiu prender o beneficiário desse valor. Mas ela ainda fez um depósito aí das economias que ela tinha de 4.500 reais. Vocês conseguiram aí recuperar uma boa parte desse valor ou não? Conseguimos recuperar a parte do valor. Essa senhora fez a transferência de 4.500 reais, como você disse, porque era o numerário que ela possuía. Senão, provavelmente, ela teria feito a transferência dos 8.000 reais, porque ficou constrangida, preocupada, bastante preocupada com o sobrinho, com a situação de liberdade dele e iria fazer a transferência. Porém, os policiais foram bastante rápidos e conseguiram prender esse beneficiário. Delegado, mas a partir do momento que vocês tomaram ciência dessa situação, foi uma operação muito rápida aqui da Delegacia de Investigações Criminais, né? Exatamente. É uma expertise dos policiais civis que aqui trabalham, né? Há muito tempo já estão cansados de lidar com esse tipo de criminalidade e não vão parar. Então, vamos continuar intensificando esse trabalho para prender esse cidadão foi preso em flagrante. As investigações continuarão para desarticular essa associação criminosa que está fazendo esse tipo de crime. Na verdade, mais pessoas estão envolvidas, né? Com certeza, as investigações continuarão e teremos novas prisões no decorrer aí dessa semana. Delegado, é muito comum a pessoa receber uma ligação como essa, ficar nervosa e acabar ali fazendo algum tipo de transferência. Qual a orientação dos policiais para que mais vítimas não caiam nesse tipo de golpe? A primeira orientação é nunca fazer essa transferência imediata. E logo em seguida, assim que tiver a notícia, é tentar entrar em contato com esse ente querido. Nós sempre dizemos que é importante tentar fazer uma videochamada. Hoje é fácil para se certificar de que algo está acontecendo. E nesse caso específico, o interessante é que o criminoso passou por policial. A polícia não exige dinheiro, não pede dinheiro para ninguém para deixar de fazer o seu papel. Então, isso nos motivou ainda mais a ir atrás desses bandidos. Isso a não ser se for um policial corrupto, né? E se a gente sabe que existe ainda, infelizmente. Agora, delegado, diante de toda essa situação, a idosa, então, procurou a polícia, resolveu o caso. E agora, a investigação parte para um segundo momento. Exatamente. Agora, a investigação vai ser para identificar os outros eventuais comparsas desse cidadão que foi preso para desmantelar essa associação criminosa. Delegado, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. E fico alerta, né, Silvia? Porque muitas vezes a vítima, ela é escolhida aleatoriamente, né? Ela é escolhida aleatoriamente, mas eles dão preferência para aquelas pessoas mais idosas, onde eles conseguem ali ludibriar com muita facilidade. Neste caso, essa idosa conseguiu, essa idosa chegou a fazer um depósito aí de 4.500 reais. Os policiais conseguiram reaver um pouco dessa quantia, mas no montante, no total, seriam 8 mil reais de prejuízo se ela conseguisse, se ela, né, não tivesse a orientação desse taxista em relação a esse golpe, Silvia.